Olá, Marcelo Araújo por aqui. Nesse vídeo vou lhe mostrar aqui uma empresa, uma plataforma de investimentos que iniciou, que lançou um dia de ontem. É a Visão Bets, investimento. Aqui você observa e lê sobre a empresa, como participar. A partir de R$ 50,00 você pode começar a investir na plataforma Visão Bets, investimento máximo fica por conta do investidor. Realizando o PIX dentro do site, você já está ativo na plataforma após reconhecimento do seu pagamento. Você vai enviar o PIX e anexar o comprovante e imediatamente será ativo. 10% durante 20 dias corridos. É os ganhos aqui de investimentos aqui na plataforma. Investidor Prime, investir acima de R$ 1.000,00 ganhará uma conta de R$ 100,00 rendendo. E aqui está os ganhos. Investimento de R$ 50,00 ganha R$ 5,00 por dia. No de R$ 100,00 ganha R$ 10,00. No de R$ 500,00 ganha R$ 50,00. No de R$ 1.000,00 ganha R$ 100,00 por dia. No de R$ 5.000,00 ganha R$ 1.000,00 por dia. Níveis de indicação. Aqui tem uma rede de indicados para investir na plataforma. No primeiro nível é 10%, no segundo é 3%, no terceiro é 2%, no quarto é 1%. Então são quatro níveis, na verdade, de ganhos aqui de indicações. 10%, 3%, 2% e 1%. Muito bom o percentual de ganhos aqui de bonificação na equipe de investidores. Regras gerais da visão BETS. Ganhos diários 10% sobre o seu investimento durante 20 dias corridos. Após o término dos 20 dias devolvemos o seu capital investido, mais os ganhos diários durante os 20 dias. Investimento mínimo é R$ 50,00. Investimento Prime, que é acima de R$ 1.000,00. Ganha um pacote de R$ 100,00. Da visão BETS. Ativação e recebimento é via PIX. Saque das 7 às 11 da manhã. E 200% de lucro, mais 100% do seu capital de volta. Então essa é a visão BETS. Os saques todos os dias, de domingo a domingo. Das 7 às 11 da manhã. Taxa é 0%. Não tem taxa. Saque mínimo é R$ 5,00. O recebimento é via PIX. Ok? Então essa é a visão BETS. Eu particularmente não gosto de trader esportivo, nem de trader em geral. E também não gosto de apostas nessas plataformas de jogos. Mas eu gosto de marketing multinível, eu gosto de investimento. Então essa é a plataforma que lançou ontem. É a visão BETS. E você tem aí esse plano para você iniciar já e fazer um rendimento diário na visão BETS. Tá bom? Escolha o seu plano e investe conforme suas possibilidades. E terás os seus ganhos diários e poderás sacar todos os dias das 7 da manhã às 11 da manhã. Tá legal? Então é isso. Obrigado por ver o vídeo. O link para cadastro está na descrição do vídeo aí abaixo. É só clicar. E bem-vindo aí. E vamos para cima aí. Tá bom? Vamos que quem anda, quem corre, quem chega na frente bebe água limpa. Não é isso? Então vamos que vamos. Começou ontem, vamos para cima aí. Falou, um abraço, tchau. Tchau.